Olá, seja bem-vindo ao canal Ervilha de Mendel. Eu sou o professor Tiago Mendes e se você quer aprender e descobrir coisas interessantes sobre o universo, este é o seu canal. Tanto a Lua quanto o Sol exercem uma força de atração gravitacional sobre a Terra. Essas forças afetam todos os corpos que compõem a Terra ou que estão sobre ela, inclusive nós. Além disso, isso faz com que os oceanos criem uma pequena protuberância em relação ao Sol e a Lua. Juntamente com isso, o movimento da Terra em órbita ao Sol faz com que forme uma protuberância do lado oposto ao Sol. Imagine o seguinte, quando um carro faz uma curva, você se sente empurrado para o outro lado da curva. É mais ou menos assim que ocorre. Além disso, a rotação da Terra faz com que essa protuberância se forme duas vezes por dia, causando as marés altas e as marés baixas. Se a Lua não existisse, este movimento de maré alta e maré baixa praticamente também não existiria ou seria imperceptível. E o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo, dê o like, se inscreva no canal e faça parte da comunidade do canal Ervilha de Mendel. Os inscritos podem sugerir temas para os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo. Tchau!